Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Buster.com. Não deixe de clicar no curtir aqui embaixo e ativar as notificações para receber as nossas novidades. Olá, e começamos um novo chat de saúde. Hoje vamos falar sobre como você escolhe sua comida, nutrientes necessários. O que nós precisamos? Nós precisamos de vitaminas e sais minerais para regular o nosso corpo, para ajudar o nosso corpo a lutar contra doenças, para melhorar a nossa defesa, para regular como conseguimos a nossa energia, para ajudar-nos a suar, a evacuar, a urinar. Precisamos de vitaminas e sais minerais porque regulam o nosso corpo, dão o tom do nosso corpo. Precisamos também de proteínas. Para que precisamos de proteínas? Para a construção do nosso corpo. Ah, sim, o nosso corpo se constrói com proteínas, se constrói também com cálcio, se constrói com outras coisas. Mas as proteínas são importantíssimas e precisamos de fibras também. Basicamente, precisamos das fibras para podermos ter nosso intestino funcionando bem. E as pessoas acham, ah, mas isso não é importante, é super importante. Porque se você, se a comida passa rápido demais pelo seu intestino, se você está, por exemplo, com diarreia, você não está absorvendo o que você come. Porque você comeu, passou direto, evacuou, você não absorveu nada. Se você ficar preso também muito tempo, com o intestino preso muito tempo, também tem alguma coisa errada e você pode ficar intoxicado. E precisamos também, um pouco, mas não muito, não devemos focar a nossa alimentação em carboidratos e gorduras. Quem diz que não devemos focar a nossa alimentação em carboidratos e gorduras? Quem diz é Mauro Jasmine? Eu, eu estou dizendo. Pela minha experiência, pelos meus estudos, cada um diz uma coisa. O que eu acho é que devemos focar em vitaminas, sais minerais, proteínas e fibras. Energia necessária. Quando as pessoas fazem uma dieta, entre aspas, né? Dieta restritiva, o que elas ficam contando? Normalmente calorias. Então, as pessoas que querem emagrecer, fazem normalmente uma contagem de calorias e pegam as calorias gastas no dia e comem menos do que as calorias gastas no dia. Dessa forma, você vai emagrecer teoricamente. Não é só assim. Tem vários outros fatores também. Por exemplo, se você comer mil calorias de peito de frango grelhado com salada, muitas folhas, etc e tal, vai engordar menos do que se você comer mil calorias de chocolate. Infelizmente, pessoal, a contagem de calorias, a caloria é uma uma unidade, mas não necessariamente está diretamente proporcional o que você come ao que você engorda. Então, a energia necessária não é só a contagem de calorias que você faz durante um dia. A energia necessária é cada segundo da sua vida. Então, por exemplo, você tem as calorias gastas no dia, certo? Mas você tem que dividir essas calorias ao longo do dia. Então, por exemplo, a pessoa que acorda de manhã sem comer nada e vai fazer duas horas de pedalada, um exemplo, e depois vai fazer uma hora de musculação só para exagerar mesmo, para não ter erro. Então, não importa quantas calorias essa pessoa come, mas está comendo de forma desbalanceada. Eu não vou falar errado, vou falar desbalanceado. Por quê? Porque a pessoa, para pedalar duas horas, precisa de X calorias. Precisa de um certo tipo de calorias para gastar durante duas horas de pedal e depois ainda vai fazendo musculação, precisa de mais calorias. Então, essas calorias que você ingere devem ser divididas ao longo do dia, dependendo da sua necessidade. Agora vamos falar de evitar industrializado. O que seria evitar industrializado? Evitar qualquer coisa que passe por processo de indústria, qualquer coisa química, qualquer coisa que seja ensacada, qualquer coisa que dure cinco anos na sua geladeira. Isso é evitar industrializado, tá? Então, seria obter os nutrientes de fontes naturais. Natural, pessoal, peixe, frango, ovo, verduras, legumes, hortaliças, mas sem ser aquele verdura, aquele legume cortadinho, salgado, frito, que está dentro do pacote para ser vendido, né? Não é batata frita. Ah, mas batata frita, batata é natural. Batata é, mas a partir do momento que foi frita, salgada, posto dentro de um pacote, já passou de ser natural, já virou industrializado, tá? E evitar químicos, por exemplo, adoçante, qualquer tipo de refrigerante, evitar. O que são fontes naturais? É aquilo que estraga. Quanto mais rápido estraga que a sua comida, melhor. Se a comida dura cinco anos sem estragar, já não é tão bom. Evitar calorias vazias. Quando você come uma comida que não tem muitos nutrientes e tem muitas calorias, você está comendo calorias vazias. É uma expressão que se usa. Então, por exemplo, batata, arroz são vegetais, certo? Mas tem calorias vazias. Por quê? Porque a quantidade de calorias que tem na batata, carboidrato que tem na batata e que tem no arroz, são desproporcionalmente maiores do que tem de outros nutrientes, do que tem de alguma vitamina, alguns sais minerais ou proteínas ou fibras. Então, tem algumas comidas que não são necessárias. Então, evitar batata, evitar arroz, evitar sorvete. Não é que não possa comer não, pessoal. É evitar. É não fazer a base da sua alimentação. Evitar molhos que não sejam naturais. Alimentos que não te dão muitos nutrientes, mas te dão muitas calorias. Então, evitar. Variar a alimentação. Comendo um pouco de cada alimento, você terá o necessário, porque você pegou um pouco de cada alimento, vários alimentos. Então, você vai estar rico em nutrientes, né? E não irá sobrecarregar o seu corpo com um só tipo de alimento. E lembrando, já falei, falando de novo, variar a alimentação dentro dos parâmetros anteriores, de tudo que já foi falado anteriormente, tá bom? E qualquer dúvida, estou na área de saúde à disposição de vocês. Uma boa tarde. Esse vídeo é uma cortesia da Baster.com. Para acesso ao conteúdo completo do site, acesse Baster.com e seja um Baster Blue!